Hum. Escute, eu quero que o senhor saiba que eu nunca conheci ninguém tão incrível quanto o senhor. Por que que você tá falando assim? Aí tem. Mesmo que o público não agradeça, não veja o que o senhor fez, eu vou continuar te seguindo. Não precisa puxar meu saco, não. Hum.